Em 1438, Diogo Gomes de Sintra chegou às ilhas que denominou de selvagens. Desde essa altura, a urzela, um lichen, foi usado na tinturaria. A barrilha, uma planta, era matéria-prima para o fabrico de sabão. As aves, como as cagarras, também eram fonte de rendimento, vendidas pela carne e pelas penas, na Mabaira. As ilhas foram posse dos capitães donatários do Fonchal e também propriedade de várias famílias madeirenses por venda ou herança. Após vários séculos como território privado, as selvagens voltaram ao controle do Estado português por razões geoestratégicas e para proteger a flora e fauna, sobretudo as cagarras. Em 1971, tornaram-se na primeira reserva natural de Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto